Um personagem visto pela última vez em Os Sipson, há 27 anos, fez um surpreendente retorno no segundo episódio da 36ª temporada da série, atualmente em exibição no Disney+. A nova temporada da animação tem surpreendido o público, principalmente após ter estreado com um falso episódio final no último dia 29. Agora, um retorno inesperado animou os fãs à série. Trata-se de um personagem querido pela audiência mais antiga da produção, o vendedor Nick Callahan. No episódio intitulado Day or La Lotte, a família Sipson passa um final de semana em um resort de luxo de mesmo nome, referência à série White White Lottes, da HBO. Em um trama marcado por reviravoltas, os Sipson encontram o cadáver no local e isso os leva a descobrir que a viagem é parte de um plano do corrupto vendedor Nick Callahan. O personagem tinha sido visto pela última vez em 1998 e, conforme divulgado pelo Independente, o retorno foi ideia da produtora Lone Stelly. Portanto, realmente é uma, de forma nostálgica, um retorno inesperado. E aí A CIDADE NO BRASIL